Eu estou tocando quatro homens que lutaram e pelejaram através de pactos contra a minha vontade e meu querer para essa nação. Por isso, cairão como colunas e não se levantarão mais. A paz do Senhor amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você viu no começo desse vídeo o que vai ter no decorrer desse vídeo. Preste bastante atenção naquilo que vai ser falado. Nós estamos vivendo um momento onde uma PL vai ser votada. Eu até fiz um vídeo achando que já tinha sido votada, mas na verdade foi votada a urgência dessa PL. E nessa PL nós vamos ter muitos problemas. Tem coisas boas, que eu acho que deveria ir para frente, algumas coisas boas, mas a maioria ali são escuras. São desconhecidas, escusas, melhor dizendo, desconhecidas. Coisas que vão pela interpretação e eles vão interpretar do jeito que eles quiserem. Além de bloquear muitas plataformas, multar muitas plataformas. Por isso, nós vamos ser cerceados muitas vezes de falar algum versículo que vai contra o que eles querem. Ou seja, o que eles querem verdadeiramente é reescrever o cristianismo. Reescrever a Bíblia. E tirar o cristianismo de pauta. Porque o que eles querem é destruição da família como eles sempre quiseram. Amados, então preste bastante atenção no que o apóstolo Edilson Pomini vai falar. Tem algumas coisas referentes a essa PL que ele vai falar e tem outras coisas também muito importantes. Antes, eu quero deixar claro para você que na descrição desse vídeo tem o curso da Escola da Palavra de Deus. O curso que vai abençoar grandemente a sua vida. Você que quer aprender a obter resultados através da oração e ouvir a voz de Deus. Esse curso está em uma plataforma exclusiva. Tem um custo sim, mas é menos que um cafezinho por dia ali. Você consegue pagar tranquilamente e ser grandemente abençoado. Só tem esse custo porque está em uma plataforma e essa plataforma tem um custo. Ok? Eu já expliquei em inúmeros vídeos porque eu não coloco aqui nessa plataforma. Amados, vamos então a esse vídeo. Preste bastante atenção. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Deus inquietou muito o meu coração com algumas, eu não diria preocupações, mas de certa forma a gente fica, diante de tudo que está acontecendo, a gente fica apreensivo. A gente fica apreensivo. Às vezes a gente começa a ver números. Hoje eu recebi um vídeo mostrando lá que a desvantagem entre o número de deputados que estão apoiando a censura no Brasil e os que estão lutando pela liberdade. E aquilo de certa forma entristeceu o meu coração. E eu fui para a oração, amado. Eu fui para a oração e eu disse, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Por que o Brasil está passando por tudo isso? Por que a gente está tendo que enfrentar tanta luta? Por que está tão difícil para a gente? Eu perguntei para Deus hoje, amado. Eu perguntei para Deus hoje, à tarde. Hoje, sexta-feira, dia 28. Eu disse, Deus, por que está tão difícil? Por que para nós as coisas estão mais complicadas? Parece que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, parece que o inimigo fica mais forte. Verdade. E, amado, o Espírito Santo, entendendo e compreendendo a minha, acho que minha revolta, acho que sim, né? Um pouco de revolta. Porque, assim, amado, eu tenho Deus como meu Senhor, como meu Pai, como meu amigo, como meu Mestre, meu Salvador. Então, eu tenho liberdade também de chegar e dizer, Deus, não estou nada feliz, não estou nada contente com essa história, não. Sim, Deus nos dá essa liberdade. O Senhor, através do Espírito Santo, me tomou, me levou num lugar muito alto, amados, uma montanha, mas uma montanha muito alta. E, a princípio, quando eu olhava lá para baixo, a única coisa que eu conseguia ver era uma neblina. Quer dizer, não ouvia nada, então, né? Tinha uma neblina, uma neblina que era incapaz de a gente enxergar qualquer outra coisa. E eu, meio que ali, quieto, meio que incrédulo, confesso, mas sempre, sempre eu pergunto o que isso significa. E aí, o Espírito Santo, que se manifesta como um anjo, no formato de um homem, ali. Uma hora eu quero compartilhar com vocês as minhas visões com detalhes, para vocês poderem compreender um pouco mais. Entenderem como que as coisas acontecem. E é tremendo, é demais. E eu olhei para o Espírito Santo, para aquele homem que voou comigo até aquele topo de montanha, e eu disse, mas o que isso significa? E quando eu disse o que isso significa, ele falou, ah, pensei que você não ia perguntar, porque já está acostumado que eu pergunto mesmo. E ele levantou as mãos. Quando ele levantou as mãos, levantou uma das mãos, a mão direita, aquela neblina toda desapareceu. E o interessante, amados, que eu vi o Brasil inteiro, pontos do Brasil, pontos turísticos do Brasil, por isso que eu sei que eu vi o Brasil inteiro. Porque eu vi lugares turísticos do sul do Brasil, do nordeste, do centro-oeste, do oeste, da região central, do sudo-oeste. Eu vi, como se fossem muitas miniaturas, para você ter uma ideia, eu vi Cataratas do Iguaçu, eu vi o Cristo Redentor, eu vi a cidade de Brasília com seus monumentos, eu vi praias do nordeste, eu vi cânions. E aí eu entendi a região sul, nós temos cânions na região sul, então eu vi assim, pra você ter uma ideia, eu vi um rio muito grande, na hora eu falei, ou é o Pantanal, ou é o Amazonas. Enfim, o Brasil tem vários rios grandes, mas era um rio muito grande também. E eu continuei ali, aguardando a explicação. E o Espírito Santo disse, você está vendo tudo isso? É assim que Deus tem olhado e visto a nação brasileira. Ele tem um amor muito grande por essa nação. Amém. Ah, se vocês soubessem o que essa nação significa para Deus e para os seus propósitos. E por isso mesmo, ele não desistiu e não desistirá dessa nação. Enquanto ainda ele me dizia isso, né, as frases, dizendo ali, afirmando o quão grande é o amor de Deus pelo Brasil, veio assim, uma nuvem, como se fosse um rolo compressor muito, muito espessa. E aquele brilho todo, né, começou a ser ofuscado. Novamente, o céu começou a encobrir toda aquela visão, né. E o Espírito Santo disse, este é o inimigo que tem sido sustentado por sacrifícios. Diga ao meu povo que se levantem com grandes clamores. Aleluia. Que levantem as suas mãos em atos de fé, como nos dias de Moisés. Moisés, que levantem os seus braços, como nos dias de Josué, e guerreiem com autoridade na oração. Pois o inimigo tem lutado veementemente. E nesses dias, muitos são os sacrifícios. E o Espírito Santo, então, me levou a enxergar de um outro lado, amado. Um grande exército, olha que interessante. De um lado, empurrando aquela nuvem espessa, escura, novamente, para encobrir o céu do Brasil, havia apenas um demônio, um principado. Ali, como se fosse um dragão. Se fosse, não. Um dragão. Mas, interessante, que esse dragão estava muito surrado. Já muito surrado. Não era um dragão, assim, é... Entenda o que eu vou dizer aqui. Não é que ele não era bonito. Mas, que existam dragões bonitos. Mas, esse dragão estava muito surrado. Mas, mesmo assim, se esforçando para estender novamente essa nuvem espessa sobre toda aquela visão. E, do lado de cá, o Senhor abriu os meus olhos. E, eu vi ali, um exército infinitamente enorme. Enorme. Não tinha fim. Eu não conseguia enxergar o fim. Cavaleiros, todos montados, com armadura completa. Todos eles, brilhando, reluzentes. Um brilho dourado. Um brilho dourado. E, eles começaram a vir. E, eles começaram a marchar no reino, assim, sobre as nuvens. Sobre aquelas nuvens. E, começaram a empurrar aquele dragão. O Senhor terminou dizendo assim para mim. O dragão tem tentado. Vão haver batalhas. Aqueles que são inimigos dessa nação, ainda por um pouco de tempo, resistirão. Pelejarão. Pelejarão contra vocês. Tentarão, de todas as formas, humilhar o meu povo e sacrificar as famílias. Mas, será apenas por um pouco de tempo. Aleluia. Pois, a primavera está chegando. E, os meus anjos já estão posicionados para que, em vindo o tempo da vitória, nada prevaleça contra as minhas decisões. Aleluia. Eu estou tocando quatro homens que lutaram e pelejaram através de pactos contra a minha vontade e o meu querer para essa nação. Por isso, cairão como colunas e não se levantarão mais. Aleluia. Eu abrirei as portas das prisões e muitos serão por elas tragados. Eu visitarei lares. Eu visitarei os arrogantes. Eu mudarei papéis de mãos. Também tocarei naqueles que julgam que suas riquezas são mais importantes do que a própria salvação. E eu ordenarei a mudança de riquezas nas mãos do meu povo. Aleluia. Olha, eu terminei e a inscrição terminou. E eu entendi, amado. Nós vamos ter um rebuliço. Muitos empresários vão quebrar. Eu vi quebradeira. Eu vi quebradeira. Eu vi grandes empresas aí fechando as portas. Eu vi empresas de setores aí. Empresas nacionais. De origem nacional. E também empresas que são de capital estrangeiro. Sendo assim, não quebrando, mas mudando de mãos. Riquezas mudando de mãos. Riquezas mudando de mãos. Então, te preparem. E os a enriquecer pessoas que não imaginavam e nem esperavam que um dia estariam na posição que vão estar. E isso tudo num prazo de 8 a 10 meses. E o início de 2024 será tremendamente abençoado para aqueles que têm uma aliança com Deus. Aleluia. Tem muita coisa viva aí. Então, te prepara, prepara o teu coração. Está então a mensagem do apóstolo Edilson Pomini, essa visão que ele teve. É importante a gente ouvir e prestar atenção. Porque Deus, ele fala de N maneiras, né? E ele tem usado muitas coisas que o apóstolo Edilson Pomini tem falado, tem acontecido. Outras ainda estão para acontecer, eu creio. E essa visão que ele teve tem batido muito com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Por isso eu trouxe novamente aqui, trouxe essa visão dele para você, para você prestar bastante atenção. Pois eu tenho certeza que até o final do ano muita coisa vai acontecer. Tem muita gente que vai se levantar, outras serão batidos. Tem uma profecia que eu soltei antes dessa, do pastor José Brandão, que fala sobre a limpeza dos altares. E isso tem acontecido, né? E isso foi em 2020, começou a acontecer. Apóstolo Edilson Pomini também falou sobre isso lá atrás. Pastora Valdirene Moreira também falou sobre isso lá atrás. Missionária, teve missionária, missionário que falou. Enfim, vários que falaram sobre isso. Evangelista Rubens Gabriel, vários falaram sobre essa limpeza nos altares. Você vê o tanto de escândalo que está acontecendo e a limpeza tem acontecido. Porque nós estamos vivendo uma época onde Deus vai trazer o avivamento. Se for preciso apertar o povo, para o povo acordar ele aperta. Porque mais importa para ele cumprir a palavra dele, do que ficar aí fazendo carinho no povo. Se o povo precisar de correção, ele corrige. Então, querido, é hora da gente se levantar em oração. Acordar como igreja, clamar o Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amado, se você não tem conseguido obter resultados através da oração, vou deixar na descrição, no link, no primeiro link aí, no link da descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o curso da Escola da Palavra de Deus. Um curso que vai abençoar grandemente a sua vida e transformar a sua vida. Fazer com que você aprenda a se relacionar com Deus através da oração de uma maneira. Esse curso é sempre didático, prático e também você vai aprender a ouvir e entender quando é Deus falando com você. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo. Música 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 Música